O que vocês comem aí? Como vocês brincam? Luque, o que você acha que tem de diferente em lá e aqui? Que dá pra escalar na árvore. Pé descalço na areia, sobe a luz da lua cheia, vem dançar cirando em volta da fogueira. Pé descalço na areia, sobe a luz da lua cheia, vem dançar cirando em volta da fogueira. Tava indo para a praia, no caminho encontrei um colar. De coxinhas miúdas e belas, eu levei pra ciranda. Com binomo vocês conseguem subir nas árvores mais altas. E se eles têm animais de brinquedo? Como eles brincam lá? E se eles têm um monte de sala na escola deles? Como eles vão para a escola? Eu venho de carro, de bicicleta ou de... ou a pé. Calço na areia, sobe a luz da lua... O que que acontece quando vocês se machucam? Como vocês aprendem a ler e a escrever? Como é que eles jogam bola? Bola, basquete, beisebol, andar de cavalo, também... O negócio é andar de cavalo. É a moeira! Vamos cantar, então? Sim! Quem é que lembra de alguns? Eu! Eu! Então me diz, qual é? Baião! Não, não perguntei isso. Eu estou perguntando das cantilhas do boi. Estou perguntando das cantilhas. Venusa! Tu lembra de uma da venusa? Sim! Qual que é? Então vamos começar juntos aqui. Eles plantam alguma coisa em casa? Ou na escola? Eu vou mostrar aonde a gente planta as coisas. A orca do primeiro ano é assim. A orca do primeiro ano e tem alface, alface, alobrinha. E tem tomates, alguns já estão ficando vermelhos. A gente corta o tomate ao meio e bota na salada. Aqui é a cedreira. Esse aqui é a menta. Eu vou mostrar um bem legal. E aqui é outro esconderijo. É um esconderijo. É um esconderijo perigoso porque tem cobra. É, pode ter, né? É. É, como são os bichos que vocês comem? A gente tem cachorro, gato, gato, bebê. Eu tenho quatro gatos. Eu tinha um coelho, só que ele morreu. Por causa de um cachorro horrível que mordeu ele. Tem um animal que vocês têm medo. Eu também tenho. Era uma princesa. Tinha um brilho forte no olhar. Via nas estrelas. Companheiras de brincadeira. A gente bota as comidas que sobram e as cascas. E as cascas. E daí as galinhas estão ficando. As comidinhas. Como que vocês façam terra. De se admirar, para ter seu brilho, que ninguém podia pegar, podia pegar, podia pegar. A nossa casa é feita de madeira e tijolos e cimentos. De que que a sua casa é feita de palha? Era uma princesa. Era hora de lanchar. Tinha um brilho forte no olhar. Via nas estrelas. Companheiras de brincar. Houve um rei malvado. Banana, maçã, morango, azeitona, feijão, arroz, carne moída. Isso que eles estão jogando é futebol. É um jogo que tem um furo assim e tem que botar uma bola dentro e daí você ganha ponto. E o rei então prendeu-a no céu E ela vive na lua que vive a brilhar Quando o fogo na mata perdeu Não se sabe o que foi que se deu Para a ponta com grito que deu Deu o alarme e o coelho correu Esparou lá pra beira do rio Jacaré de jangada serviu Por um pouco que não conseguiu Mas fugiu Quando viu A fumaça no céu Assinando o papel O prefeito decretou Emergência 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 A fumaça no céu Parabéns Com licença Eu já vou E sua toca afundou Começou um corre-corre Pra tudo que é lá Por isto Dá arrepiado Tomara a corrida Assustar E aquele cheirinho danado A mulher No aberto Entrou Em trabalho De parque Voltou Bem no meio Da fogo O morcego Perdido Coitado Apagando Pecado O que que vocês comem aí? Como vocês brincam? Luke, o que que você acha que tem de diferente em lá e aqui? Que dá pra escalar na árvore Pede escasso na areia Sobe a luz da lua cheia Vem dançar A gente vai na minha escola São José Aqui era a minha escola onde eu estudava E aqui, e nesse local, é onde Aí é o barracão Quando as pessoas chegam E quando tem festa, eles dormem aqui E aqui é o campo onde a gente brinca de futebol, de vôlei Aqui é a casa da preta Marido do capitão O rio O rio As pedras As pedras As ilhas Aquele sítio É longe daqui para a cidade? É Quanto tempo que demora? Cinco horas para chegar lá E daqui é a minha escola São José Onde eu estudo Legal, a gente escreve, a gente fica lendo A gente faz trabalho E esse aqui é onde nós colamos Estudo de manhã ou de tarde? De tarde Agora, como a gente trabalha no multisseriado Aí entra tudo de uma vez Porque são a minha turma que eu trabalho que é pré-1 até segundo ano Aí já pela parte da tarde o outro professor trabalha do terceiro ao quinto ano A dificuldade é um pouquíssimo grande É porque você tem que dar atenção para uma turminha E ao mesmo tempo você tem que assistir as outras crianças também E como nós somos de várias etnias, aí fica complicado Aqui tem engatu, tem tucano O que a gente utiliza mais só é essa língua que a gente fala Emprestado, né, que é língua portuguesa, né Porque a gente vai ensinando eles através do só letramento, né Sílaba por sílaba Aí eles vão se assimilando pouco a pouco Como vocês conseguem subir nas árvores mais altas? A gente pisa bem assim A gente pisa assim A gente sabe Não, 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 não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 A nossa casa é feita de madeira e tijolos e cimentos De que que a sua casa é feita? De palha? É de madeira Minha casa é feita de tijolos E o telhado é de zinco Como vocês brincam? Como vocês brincam? Futebol Joga bola Minha preferida é... Bandeirinha T-100 Futebol e vôlei Queimada Queimada O olho T-2 Lendo um livro A gente brinca junto Às vezes a gente toma banho Nayane, quantos anos você tem? Cinco Como é que você aprendeu a nadar? Com minha mãe E como é que nada? Mostra pra mim Uma vez que eu me afoguei Meu pai Me ensinou a nadar E eu aprendi a nadar Aprender a nadar é importante? Sim A gente pode salvar os outros O que vocês comem aí? Eles plantam alguma coisa em casa? Ou na escola? Frango, arroz e feijão Jenga Laranja Jambu Manga Abiú Açaí Abiú E abiú E aí Peixe Para ficar Eu preciso de ter uma vara E uma linha E um anzol E nós cava a minhoca Aí a gente joga no rio Aí o peixe come A gente cozinha Minha mãe faz beiju E nós come Com beiju Qual a maçã? Deixa eu dizer maçã Gato, árvore Cachorro, galinha Eu tenho quatro cachorros Porque, gente Porque não é coisa de cor Tartaruga Gato E cachorro Tem um animal que vocês têm medo? Eu também Cobra Onça e curupira Porque a onça morde E o curupira mata Eu tava vindo da escola sozinho Lá da escola São Gabriel Ela passou na frente E aí? Eu fiquei parada Ela olhou pra ti? Era muito grande Tu não ficou com medo, não? Menino é corajoso Porque eu ia ficar com medo Oi! Encontrar uma onça Meu Deus! Caindo das naves Ou seja Do pico das aves Que não devo Tanto Acabaram Contra Minha fogueira Sumiu Um, 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 um Tudo bem Mamã E aí? Eu tô aqui Eu tô aqui O que é isso? O que é isso?